Diretor Regional do SESI, Antônio Rocha Magalhães, indo à Brasília. O senhor está indo à Brasília? Estamos indo à Brasília para discutir assuntos relacionados à capacitação para a indústria e também para o trabalhador da indústria. O SESI e o SENAI estão envidando todos os esforços no sentido de se capacitarem para garantir a melhor mão de obra para a indústria, formar o melhor trabalhador, garantir saúde do trabalhador, educação básica, educação profissionalizante e assim assegurar que as indústrias possam ter a melhor competitividade, possam ter condições de superar os desafios que nesse momento o mundo todo passa. A gente vê no noticiário é geral, se você fala em industrialização, em crise, mas o SESI e o SENAI, reconhecendo o seu papel, seus papéis de ensejarem para essa indústria, para essas empresas, capacitação, assistência técnica, tecnológica, estão atentas a essas entidades para não permitir que a indústria cearense fique sem atendimento técnico e tecnológico na educação. A gente está planejando, já temos uma obra nova em Maracanau, vai ser um centro de referência na área de saúde. Temos também já uma presença em PECEM. Há também uma intenção de, a partir de 2014, a gente poder estar em Horizonte Pacajus, que é um polo também de desenvolvimento industrial. Então, vamos lá.